Comparação na tela pra você, 30 anos tem o Mio Ecaça, 25 o Saulo Cavallari. É porque ele ganhou agora, por nakaute. 1,83m pro Mio Ecaça, 1,89m pro Brasileiro. A gente vê o alcance do Brasileiro que é maior, né, envergadura 1,88m pra ele. E eu acho que como o Congonês já tá com a coxa um pouco danificada, pode ser uma saída. Entrou uma patada de esquerda do Saulo, chute alto pra derrubar o Congonês. Caiu o coqueiro dentro do ringue, tá tontinho o Zec Mio Ecaça. E é nocaute, é fatality, brutal, é fatal o Saulo Cavallari. O Brasil é campeão dos torneios meio pesados do Glory, 18. Saulo Cavallari comemora, extravasa de Curitiba. Para o mundo de Curitiba, para o título do torneio do Glory. Vai avançando o Saulo e derrubou, talvez, o lutador mais duro dessa categoria. Bom dia.